Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 5 de outubro. Eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse capítulo 2, o verso 12, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva, Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ah, a espada de dois gumes na mão, aliás, na boca, daquele que vive pelos séculos dos séculos. Por que será, então, que Jesus está se identificando como aquele que tem uma espada afiada? A esses irmãos que moram na cidade de Pérgamo, uma cidade extremamente importante, capital de província, naquela parte do Império Romano. E a igreja, então, está neste lugar. A Pérgamo é uma cidade muito perigosa para os irmãos. É ali em Pérgamo que está o templo dedicado a César Augusto, um templo construído bem antes de Jesus Cristo. Bem antes de Jesus Cristo ter nascido aqui nesta terra. Essa cidade também continha um templo muito importante a um deus que era simbolizado pela serpente e um grande centro, inclusive, de peregrinação. As pessoas saíam de todas as partes para irem até aquela cidade para receberem a cura. O templo de Zeus também se encontrava naquele lugar. Quando as pessoas entravam naquele templo, eles se aproximavam de serpentes que estavam ali e, ao tocar aquelas serpentes, as pessoas acreditavam que elas seriam curadas. Existe no mundo hoje lugares onde as pessoas vão também, templos pagãos, alguns até com o nome de cristão, onde as pessoas vão para serem curadas tocando em algum deus, em alguma deusa. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja. A cidade de Pérgamo, então, era uma cidade extremamente perigosa, como eu já disse, e ele vai nos explicar porquê. Jesus vai explicar isso nos seguintes versos, no verso 13, inclusive. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás tem o seu trono. Eu sei onde você vive. É a mensagem de Cristo a essa igreja. E ele está dizendo para você também, eu sei onde você vive, eu sei onde você mora, e onde você mora é o trono de Satanás. Onde você mora há muita violência, onde você mora há muita idolatria, onde você mora há muita corrupção. Ele sabe disso. Jesus sabe. Jesus sabe tudo sobre você. E como ele sabia exatamente onde aqueles irmãos viviam, ele sabe exatamente onde você vive. A maioria dos irmãos, alguns irmãos dessa igreja, uma parte da igreja andava fielmente, mas uma outra parte da igreja não estava andando com Cristo de forma fiel. É o que nós vamos ver nos versos seguintes, no verso 14 e também no verso 15. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de balão, que ensinou Baalak a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Nós ouvimos falar então dos nicolaitas ontem, no dia 4, quando estudamos a carta à igreja de Esmirna. Aqui a gente percebe que há uma relação, talvez, entre a doutrina de balão e os nicolaitas, o que não foi explicado na carta a Esmirna. Qual foi o problema então de balão? A gente pode ler isso em números capítulo 25 e verso 1. Enquanto Israel estava em Sittim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. E números capítulo 31 e verso 16 diz o seguinte. Foram elas que seguiram o conselho de balão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor. No caso de Peor. Baal, Peor, era o Deus que ele estava adorando. É um Deus pior mesmo. De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Olha que coisa impressionante. A estratégia do diabo. A bala queria amaldiçoar o povo de Israel. E enviou esse profeta moabita. Balaão. Você conhece a história? Se você não conhece, você pode ler isso no livro de números. O balaão não pôde amaldiçoar o povo porque Deus fez com que ele abençoasse. Então eles conseguiram uma outra estratégia. Induzir o povo à imoralidade sexual e ao paganismo. E o que aconteceu? Você percebe, lendo o Antigo Testamento, que o povo estava muito inclinado, mais inclinado a pecar contra Deus e a trazer a maldição sobre eles mesmos através da idolatria, através da religião. Eu ia dizer falsa religião, mas toda religião é falsa. Porque Jesus não é uma religião. Então você percebe que eles não foram amaldiçoados pelo profeta, mas se amaldiçoaram a eles mesmos fazendo exatamente aquilo que era ruim. E eles foram então, se voltaram para o sexo, para a imoralidade, para a adoração de ídolos e então trouxeram a maldição que, na verdade, o balão teria que trazer. Deus impediu que a balão amaldiçoasse o povo, mas o povo se amaldiçoa a si mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Então, ele está associando isso ao culto que existia, então, em Pérgamo. Qual era o grande desafio da igreja? O grande desafio daquela igreja, ao se tornar fiel ao Senhor, era não se envolver com o culto pagão. A gente diz isso, mas é muito fácil para a gente dizer, só que para eles era muito difícil, era um grande sacrifício. Como a gente falou sobre Tia Esmirna, a gente pode ainda mais falar de Pérgamo, porque todo o comércio estava ligado à idolatria. Se você não se envolvesse com as festas pagãs, possivelmente você não poderia participar da vida social e da vida comercial da cidade. Você se tornava um párea. Então, ser cristão era possivelmente se tornar um párea. E como ele já disse, houve alguém que se tornou um mártir nesta cidade. O Antipas, fiel servo do Senhor. Ele era fiel, então ele foi martirizado, porque ele era fiel. E às vezes você será martirizado. A palavra testemunho, inclusive, vem da palavra martiris. É a mesma raiz da palavra mártiri. Às vezes você vai ter que decidir que caminho você quer seguir. Se você segue o caminho de Cristo, você não pode se comprometer com as coisas desse mundo. Ou você segue Baal, ou você segue a Cristo. Ou você segue Mamon, ou você segue a Cristo. Corrupção. Idolatria. Você não pode ser servo de Jesus e ser servo da idolatria. E há muito mais ídolos na nossa vida e ao nosso redor do que a gente imagina. Então, há um grande desafio a esta igreja. Permanecer fiel. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ele disse que ele tinha a espada no início. E é que ele vai lutar contra essa heresia. E as pessoas que estão entrando na heresia vão ter consequências terríveis em suas vidas. E eu acabei de ler Apocalipse 2, 16. Já no 17, há uma promessa para aquele que permanece fiel. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do manar escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Nela é inscrito. Conhecido apenas daquele que o recebe. E João, capítulo 6, 33, diz. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e que dá vida ao mundo. Ou seja, Jesus. Quando você permanece fiel a Jesus, você tem mais de Jesus. Mais aqui e para sempre você o terá também como alimento principal da sua alma, do seu espírito. Em Apocalipse 14, 1, a gente lê o seguinte. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil que traziam inscritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, a gente vê que os inimigos do cordeiro, aqueles que não têm o cordeiro, têm em suas testas o nome do diabo. Têm em suas testas o nome do dragão. Aqui, aqueles que servem ao cordeiro têm o nome do cordeiro. Eu te darei uma pedra branca, ele diz, com o nome. O nome do cordeiro. O nome de Deus em nós. Como os sacerdotes do Antigo Testamento traziam o nome de Jeová neles. Ao entrarem no lugar santo e no lugar santíssimo. Você pertence a Cristo? Permaneça fiel. Mesmo que lá onde você viva, há o trono de Satanás, você está cheio da graça de Deus, da glória de Deus. Você já recebeu um novo nome e você já foi alimentado pelo cordeiro. Aquele que é, que era e que há de vir. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.